Olá, eu estou muito feliz por fazer parte do Conalove, Congresso Nacional do Amor. Ele é um congresso, gente, 100% online e gratuito, que incrível, né? Idealizado pela Paula Queiroz. Este congresso acontece dos dias 22 a 30 de outubro e vai reunir 30 dos maiores especialistas em relacionamento do país e do mundo. São eles treinadores, terapeutas, coaching, psicólogos, algo realmente incrível sendo preparado pra você. O congresso vai mostrar como conhecer, sintonizar e conquistar o amor da sua vida em 90 dias. Mas tem mais. O congresso também vai ajudar você que está num relacionamento a melhorar essa relação, melhorar esse relacionamento, manter os relacionamentos em equilíbrio, saudável e duradouro. E eu vou falar um pouquinho sobre a minha palestra. Eu vou falar sobre como sintonizar a sua alma gêmea reprogramando a sua frequência vibracional. Vou trazer também ferramentas e conteúdo sobre a nossa, o nosso comportamento oculto que atrai e cria exatamente aquilo que tememos e não queremos. Identificou? É isso mesmo. Quem são os palestrantes que estão comigo neste grande evento? A Paula, que é a idealizadora, o meu amigo querido Wallace Lima, também a Nanda Porto, a Mariana Toledo, a Josiane Marangoni. Gente, eu não vou lembrar de todos, hein? Vou falar alguns aqui. A Maura de Albanese, a Regina Tavares, a Kátia Simeonato, a Suzana Borges, o Dr. Love também vai participar. Mariana Rios, tá identificando os nomezinhos ali? Aqui, temos também o Felipe Lima, o Edu Nicolodi, a Rosângela Cordeiro, a minha amiga linda Aline Schultz, o Rodrigo Vitorino, que faz um trabalho lindo no YouTube. Temos também a Paula Queiroz, a Talita Cesário, a doutora Aristóteles, que ela faz um trabalho magnífico. E, gente, eu recordo também do Luiz Alves, que mora em Portugal, meu amigão, que faz um trabalho realmente muito bacana, que é o português, né? O Luiz Alves. Muita gente incrível, preparadíssima pra realmente levar o teu pilar relacionamento para o próximo nível. E olha só, se você tá aí me acompanhando, vibrou com alguns dos nomes, tá? Porque você vai lá pro site, vê toda a programação. Eu quero com que você entenda pra quem é o Conalove. O Conalove é pra mulheres que estão perdendo a esperança de encontrar a pessoa certa pra sua vida. Mulheres com baixa autoestima, com baixa confiança, amor próprio, que já não acredita mais em você. Mulheres cansadas de homens que só querem sexo, ou não querem compromisso, ou não querem nada com nada, né? Na verdade, nós estamos criando tudo isso, né? Mulheres que se sentem vulneráveis, que se sentem só, que se sentem realmente submissas e vulneráveis, seria o termo certo, em relação aos homens. Mulheres que não conseguem ter um relacionamento duradouros e estão sempre naquele looping, né? Da vida. Conheço alguém, estou sozinha de novo. Conheço alguém, acho que vou ter alguém, estou sozinha de novo. Mulheres que acham que, de alguma forma, repelem e afastam os homens de si. Então, na descrição desse vídeo, tem um endereço pra você se cadastrar no Conalove, se cadastrar na palestra, assistir todo o evento, que é reforçando 100% gratuito e 100% online do conforto lindo da sua casa, ok? É só colocar o seu e-mail certinho, clicar e se cadastrar, que você vai receber os dados de acesso. Não esqueça de olhar o seu spam, tá? Vai ser mega, ultra, incrível. E eu vou contar um segredo. Na minha palestra, como sintonizar a sua alma gêmea, reprogramando a frequência vibracional, nós vamos fazer a técnica Hertz exclusivamente pra relacionamento e vamos colapsar definitivamente esse relacionamento dos sonhos. Um beijo de luz, te vejo lá no Conalove. Um beijo!